Mano, vai rolar um futebol de sabão, entendeu? Eu estou ansiosa. Porque assim, em todas as competições que teve até agora, aqui eu não ganhei nenhuma. Eu perdi toda a corda lá no hotel. Eu perdi. O que mais eu perdi? A dignidade. Faz muito tempo. E você e a sua dignidade está onde? Está aqui, ó. Aqui dentro mesmo. Eu vou lá procurar no futebol de salão. Salão de sabão. Olha só, galera. Eu não estou acreditando. Olha só todos esses produtos aqui que estão rolando na loja do Toguro. E se você quer ter produtos assim como esse, acesse o primeiro link na descrição do vídeo. A gente podia fazer assim, ó. Quem perder, tomar um shot de bebida. A gente vai ser dupla ou vai ser rival? Você vai jogar do meu lado? Eu sou Tim Minari Polonesa. Muito super. Eu nem sei do que que é, mas é isso. Você vai torcer pra Ritinho? Também ou não é, Polo? Vamos ter que tirar dois ou um pra ficar deles iguais. Tem que torcer pra gente. Mas é deles iguais, senão fica... panelinha. Não tem panelinha, não. A gente sabe que a minha panela é a panela preferida? O que é do Aquaman lá? A ilha perdida, que ela só está com esse óculos procurando. Ela está procurando alguma coisa, mano. Olha lá, ó. Aquaman, 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 ela está atrás da panela. E aí, Barbie? Ela está procurando o Nemo. Ela é o Dó. Mais um vídeo agitadinho pra vocês aí. Estamos aqui em Guarujá, nossa mansão de conteúdo. Mansão Hype. Queria explicar o que aconteceu em 30 segundos. Nós estávamos travando aí uma guerra aí, né? Judicial. Mansão Hype. Fraternidade. O Grinho queria Mansão Hype. A gente voltou. Mansão Hype ganhamos. Então a gente está fazendo um conteúdo aí pra vocês. Hoje vai ter guerra de sabão, mano. Pega a visão aí do que está montando. Meninas, time meninos, não sei o que vai rolar. Deixa o like, deixa os comentários aí. Como vocês querem os próximos vídeos aí abrindo espaço pra vocês. Então tá rolando. Não só vai tá rolando. Tá acontecendo. E vamos ver no que dá isso aí. Time menina. O primeiro é time menina versus time menina. Vamos ver no que dá isso aí. Vai ser time da Sofia versus time da Polonesa. Puta merda. Tira lá em focar com ela já. Eu cheguei em tirando ela. Vai lá. Ela não vai entender nada. Vai lá, minha filha. Só pra ser morena você acha que é de palo. Vai lá, vai lá. Então beleza, então beleza. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. A gente vai ser a rival hoje, tá certo? Você vai ter seu time, eu vou ter o meu. O time das cores e o time das morenas. Você é a líder, né? Porque tem muita morena nesse caralho. Claro. O ímpard. Vai. O ímpard. Vai. É isso. Nada. Cara. Ada. Aninha. Jéssica. Juliana. Barbie. Então esse vai ser o primeiro time, então. Seis meninas. É isso. Então o primeiro time é esse, galera. Vamos ver o segundo time aí. Pega seu time e vai pra lá. Vamos, meu time. Vamos, Juliana, Aninha. Eu sou atleta também. Eu não jogo não, hein? Eita, caralho. Vai começar o espetáculo. Eu gosto disso. É muito adulto. Eu gosto disso. Achei do teu peito. Vai. 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 Espera aí, afinal. Entra o celular do Rafael. Eita, as meninas estão todas sujas. As águas pretas. Pelo amor de Deus. Pela felicidade. Agora vai começar aqui o futebol de sabão aqui da Moção Maru. Pelo amor de Deus. Astor Gurete. Pelo amor de Deus. Pra você fazer suas apostas? Parastor Gurete. Ou para as manoambpara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para qual você vai as suas apostas? Pelo amor de Deus. Eita, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz tanto ser um sabão. Pelo amor de Deus, bota a bola no centro. Aidenciada. Hum! Am ver. Uma vez que lembra a Espoul Cynthia Scromei então já vamos fazer. Cadê? A substituição já foi, o goleiro bom mesmo é o Soutinho que agarra duas bolas de uma vez. Bota a bola no meio, bota a bola no meio! Tira o pau ímpa, tira o pau ímpa. O Itapá quem ganhou? Tá valendo, tá valendo, tá valendo! Desmantelo, vai pegando pela direita, ela já cai com o glúteo do chão. Desmantelo vai trabalhando, escorrega, ganhou. Eita, pera moita, escorrega com a buceta do chão. Eita, pera moita, escorrega com a buceta do chão. Eita, pera moita, escorrega com a buceta do chão. Caixa grande, eita, a menina caiu pela direita, eita, pera as claridades! Aparecimento, ó que tá viva! Cremosa é o nome dela, eita, pegou a goleira, pera moita! A Paraguai abriu escala! Só pra lembrar que não é handball não, viu? É futebol e vai descendo a trabalhando, lá vem ela, DJ Azar! Bora, 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 trazendo a fé! Ela é DJ, acostumada a fazer um DJ! E vai descendo a trabalha, eita, eita! Vamos chamar o VAR agora! Vamos chamar o VAR agora, pera moita do pau duro! Não, jogadora, meu Deus, ela se voltou aqui! Eita, missa, eita! Eu não consigo jogar! Ai, meu Deus! Eita! Cadê a bola? Cadê a bola? Ai, polonesa, pelo amor de Deus, pelas caridades! A polonesa, quadrupedinho! Eita, pelo amor de Deus, eu vi! Ela abriu escala quatro vezes! A polonesa cai mais que eu faço, não existe mais! Vai com o cara de asa, senão corre não, cunhão! Negócio grande do cão! Essas meninas que fazem a academia que estamos anabolizando, fica com o negócio meio grande, né? Menino! É, vai, vai, vai! Pegou a goleira! Pegou a goleira pela modeu! Eita, polonesa! Vai, vai, vai! Vai no gol! Vai no gol! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eita, polonesa! Oferecimento! Grelu! Eita, cabarela porra! Eu gosto disso, é muito adulto! Quer o paramédrico? Quer o paramédrico? Quer que eu vá dar uma massagem? Eu sou o paramédrico! Ei, agora não passa a ver que você vem jogar, toma um banho, a água tá preta, salobre! Tem vocês! Todas as razões e pedras que tem em vocês acabaram saindo do sabão homem, né? Eu quero tomar um golinho dessa água depois pra dar tonalidade, né? Oferecimento! Daí, homem, né, trinque? Lá vai na polonesa! A DJ Adão! Oferecimento! Catrepila! Estourou, Brasil! Essas Jéssicas parecem uma catrepila muito grande! Um Volvo! Eita, que bicicleta! Eita, 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 eita! Vai, bordo! Vai, bordo! Eita, defesa a goleira! Ela parece o Michael Jackson! Vai, bordo! Vai, bordo! Vai, bordo! Vai, bordo! Vai, bordo! Eita, pra fora! Pelo amor de Deus, pelas caridades! Eita, por caridade! Mortal duplo! Vai, 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 vai! Pra fora novamente! Eu acho que é hoje que eu vou ter que começar a tomar o Rakuten! Vai aparecer muitas espinhas no meu corpo! Vai, vai, vai! Avalente! Avalente! Eita, pelo amor de Deus! Catinga! Será catinga de suvaco ou catinga de preguito? Oferecimento! Eita, eita! Pra fora! Oferecimento, maçãs grey! Mudou de goleira, foi mudou de goleira ali! Olha! Vai, bordo! Vai, bordo! Vai, bordo! E defesa espetacular da goleira polonesa! O encontro das três bolas! Defendou de cu da desgasta! Oferecimento, trem bolonha! Eita, dominou de peito! Dominou aqui, olha! Eita! Vai, 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 vai! Defendou a goleira! A polonesa pega bem para o caralho! Ela gosta muito de segurar uma bola! Oferecimento! Oferecimento! Vai, bordo! Dominou! Vai, vai, vai! Pegou a goleira! Eita! A polonesa pega muito bem! Ela agarra muito bem as bolas! Vai, bordo! Vai, bordo! Eita, por caridade! Juta e feio do cão! Pegou a goleira Sofia! Eu tô que nem um campo! Tô no molhado, eu! Olha a cara de vija, olha! Aquele bicho ali, olha! É vija! Esmastado, olha! Não cinco contra um, né? Vagabundo! Você pode escapar da pica! O molhado! O molhado não escapa, não! Um, dois, três e... Valendo! Bora! Vai no gol! Vai no gol! Vou chamar o VAR! Eu vou chamar o VAR! Gol totalmente anulado! Gol totalmente anulado! Pera amor de Deus! Água tá preta, salobre! Quando vocês virem jogar, leva o tabaquinho pra sudar macírio! Entendeu? E aí, Gaguinho? O que é que você achou desse jogo? É verdade, que ele como sempre é sensato nas palavras, né? Outro time, outro time, outro time! Ele amodeu Paulina! Eita! Gigante pela própria natureza! É isso mesmo, é verdade! Já era né? Vou chamar o Dish. Todo time! Tia Pernando! Tia Pernando!